As barragens brasileiras passaram a contar com uma ferramenta atualizada de fiscalização. Um portal que reúne dados públicos para a sociedade civil, governo e empreendedores do setor. O novo portal do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas agrega informações sobre mais de 22 mil barragens e moderniza a forma como a sociedade pode acessar esses dados. É o mesmo SNISB, mas melhorado, repaginado. Então ele está bem mais atrativo, mais bonito, com muito mais diálogo e explicações e facilidade para o usuário localizar as questões do seu interesse. Com o portal, agora é possível checar prazos de vistorias, condições reais das estruturas das barragens e consultar diretrizes e regulações do setor. Foi dada a nós essa missão de organizar, implantar e gerir esse grande sistema de dados, sistema informatizado de coleta, de tratamento sobre barragem. É possível ainda fazer cursos disponibilizados pela ANA e usar um canal direto de denúncias sobre irregularidades ou situações de perigo envolvendo as estruturas ou comunidades próximas. O SNISB está disponível em snisb.gov.br